África Lágrimas de dores que carregondetei Para ir pensar, oh minha África Para, para transformar o pensamento Diz-me agora, oh África Diz-me agora, quero ouvir de ti Vais-tu me dizer algo, africa, s'il te plie, d'humor Tu és tão rica, verso da humanidade Mas aonde está tão verso? África, para onde vás? Diz-me agora, África Para onde vás? Diz-me agora, África 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 Diz-me agora, Á Mas o que tens em falta? O que se passa? Por que estás para dar? Florestas tu tens, diamante tu tens, o ouro tu tens Até quando vamos esperar, da mudança que nunca chega? Olha que tempo vai-se embora Não há amor em ti, será que isto é praga eterna? Eu juro que já não entendo Oh, África África, para onde vás? Dije-me agora África África, para onde vás? Dije-me agora África África Dije-me agora África 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 África, para onde vai?